Música De salto alto, quase nua, ela desvila Seus olhos arregalados Nervosos Todos ficam Nervosos Todos ficam Destruidora De corações Se eu te pego, se eu te pego Ela tem várias paixões Que ela derretem Que ela derretem Causadora De atrito Dos homens de bem A um policial Ela incita No fundo Todos gostam E ela Incita E no fundo Todo mundo Gosta Destruidora De corações Ai, se eu te pego Ela tem várias paixões Que ela derretem Destruidora De paixões Ai, se eu te pego Ela tem várias paixões Que ela derretem 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 Que ela derretem